Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu não posso ver, mas não é que eu tenho que ver. Eu não posso ver, mas eu não posso ver. O que é isso? O que você quer dizer? É isso aí? Você está aqui no meu restaurante? O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Estou a me dar porque não. Eu gostei. Não quero fazer isso. Eu sou a me dar para fazer isso. Como é que eu quero fazer? Eu estou a bebe. Não. Eu estou a fazer isso. Eu estou a ser uma mulher. Eu estou a ser mais feliz. Eu estou a bebe. Eu estou a ser feliz. Eu não tenho que a ver. Eu estou a ser feliz. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.